Olá pessoal, eu sou o Jax, massagista do sub-17 das categorias de base. Eu estou num clube que completa 108 anos, um clube mais que centenário, né? Do operário, ferroviário, esporte clube, né? Que esse ano, esse clube possa almejar algos maiores, né? Que ser campeão do sub-17, né? Sub-19, né? Que a equipe profissional possa conquistar uma das quatro vagas da primeira divisão do Campeonato Brasileiro 2021. E quero agradecer principalmente ao pessoal da diretoria, né? O presidente Algo Góes, o doutor Rodrigo, né? E o Paulo Balancini das categorias de base e o Fabiano. Que todos do clube aqui, que Deus abençoe todos do clube, né? Um abraço, torcedor do trem fantasma e Deus abençoe. Valeu pessoal!